Os 36 anos de fundação da Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, foram comemorados durante solenidade realizada no Teatro do Cuca, Centro Universitário de Cultura e Arte. Coube ao educador Luciano Ribeiro, ex-aluno do curso de Letras da Uefes e militante do movimento estudantil, na época da criação da instituição, proferir a palestra em referência à data comemorativa. Nós não tínhamos em Feira de Santana, nem na faculdade. Se fazia vestibular em Salvador, mas quem ia para Salvador foi vestibular, os poucos privilegiados, teve financeiramente, deslocar, morar em Salvador, então nós não tínhamos. Só para ser presente, uma vez que Feira aprovou 12 ou 15 alunos na Federal da Bahia, foi uma festa na cidade, foi uma suma, Feira já está crescendo. Então nós não tínhamos a perspectiva de sair, só saímos poucos para estudar essa aula. A Universidade trouxe para cá, ensino da academia, trouxe para cá vestibular, mudou a mentalidade dos jovens, enfim, eu vivia naquela época, eu era estudante, aluno dos filisteiros, aluno da faculdade ainda, da educação, como chamá-los, e vi crescer tudo isso, eu vi com uma perspectiva muito boa, e o momento estudantil também cresceu, recebo hoje para a universidade. Ribeiro tratou da percepção que os estudantes daquele período tinham sobre a instalação de um espaço voltado para a educação superior em Feira. Era necessário, o Feira crescia muito, as lideranças políticas, inclusive, sociais também, já se organizavam, tipo, outra, em maçonaria, a própria igreja, no seu galgo foi um marco significativo, para trazer para a faculdade, precisava ser faculdade ainda, claro, o projeto era para a universidade, e nesse bojo também nós fomos convocados, os estudantes, eu participava do movimento estudantil, aqui na associação, na AFES, como chamá-los, fomos convocados a participar, e fomos a caravana, uma certa feita lá para a, com então, a Liz Viana Filho, que era governador, para reivindicar, nós participamos, é uma coisa não só dos estudantes, não só de Feira, depois nós sabemos da amplitude que hoje é o resto, em relação a todo o estado da Bahia. O reitor José Carlos Barreto, enfatizou o papel que a UFES exerce na atualidade, e projetou a instituição para as próximas décadas. Então, para a gente, é bom sempre ter uma perspectiva de que essa universidade tem uma história, e o nosso sentido, nesse dia, é relembrar essa história da universidade. Escolhemos uma participação de alguém que militou no movimento estudantil, já desde os primórdios da universidade, que possa nos falar sobre como é que o movimento estudantil via a perspectiva da construção da universidade. Então, eu fico muito contente que esses 36 anos possam ser comemorados, mais uma vez, com esse sentido de lembrar da história. Falando em perspectiva, o que é que a comunidade ferense da região pode esperar da universidade daqui para diante, daqui a 10 anos, 20 anos, professor? Olha, pensar em uma universidade com 36 anos ainda é pensar em uma universidade muito jovem. Pensar daqui a 20 anos, claro que essa universidade provavelmente terá dobrado, triplicado de tamanho, responderá ainda melhor, certamente, às demandas de toda a região, não apenas de Feira de Santana. A perspectiva da universidade é essa, consolidando cada vez mais e crescendo. Hoje, ela deixou de ser uma universidade embrionária, de universidade só de graduação, passou a ser uma universidade na sua essência, com ensino, pesquisa e extensão, com fortalecimento da pesquisa, fortalecimento dessa extensão, que antes, no momento de criação dela, era apenas uma ideia, hoje ela é uma realidade. As servidoras Alaide da Silva e Vera Bastos, ambas com longa trajetória de serviços prestados à universidade, falaram sobre essa duradoura relação. Recordações muitas nos trazem, o convívio, o salutar, os amigos por ali que fizeram, a própria estrutura da universidade, a forma com que a universidade foi criada aqui em Feira de Santana, e isso tudo marcou, já que eu fui uma funcionária fundadora, hoje aposentada, mas ainda faço parte da família Uefs. Realmente não dava para pensar que chegaria ao ponto que chegou. A Uefs tem crescido bastante, diuturnamente a gente tem observado o crescimento na área de ensino, de pesquisa e de extensão. Mas apesar da incontestável importância adquirida pela Uefs, no decorrer destes anos, ainda é necessário conquistar melhorias e buscar mais avanços. Acompanhei de forma presencial o crescimento, o desenvolvimento de uma universidade que ampliou muito a sua penetração dentro do semiário do Baiano. Hoje nós temos estudantes aqui dos mais diversos pontos do país, inclusive, então a universidade cresceu realmente muito e tem contribuído muito para o desenvolvimento da região. A luta nossa sempre foi pela excelência acadêmica e, dentro desse princípio, é claro que nós ainda temos muito a melhorar para chegarmos a essa excelência acadêmica. Melhorar no que tange a questão da remuneração do professor, melhorar no que tange ao quadro de vagas para a contratação de servidores, tanto técnico quanto professores. De uma forma geral, a gente faz a avaliação que a universidade tem, de fato, crescido, tem atendido, em certa medida, os anseios da categoria estudantil. No entanto, algumas coisas ainda faltam avançar, principalmente quando a gente fala após a implementação da política de cotas, os problemas com relação à permanência têm se acentuado. Então, a gente tem ainda muitos elementos que podem avançar, inclusive, agora, mais problemas ainda depois desses cortes de orçamento feitos pelo governo do Estado. Então, eu acho que é importante, inclusive, o conjunto da categoria estudante voltar a se mobilizar, a se organizar, para lutar por essas pautas de permanência e aumento do orçamento da universidade. Criada em 1976, a UF se tornou-se referência, não apenas para a Feira de Santana, tanto na extensão quanto no ensino e na pesquisa, apresentando respeitável crescimento e qualidade no número de projetos, programas e ações realizados.